Música E aí, só eu se é Bom, estamos aqui com o Cat Mario Ai, nossa Mas você vai fazer poop desse jogo de novo? Para ser chato! Bom, no último vídeo Não foi muito bom Tive muitas críticas Bom, esse aqui é o level E pelo que eu vi Ele é o último Já era tempo Vamos começar aqui? Não Começou legal Não, quase Não significa nada Tamo bem Nem tanto, nem tanto, nem tanto Ai, não! Ah, 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 ah Aê, boa, 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 boa Não vou pegar Porque eu acho que eu vou me fuder muito Só que não Beleza, tô com medo Tudo meio Eu acho que é nesse aqui que eu tenho que ficar Duas horas depois Isso tá infinito Como assim? Tá, vamos me matar Não Que bosta Ah Pega o cogumelo Aconteceu porra nenhuma Aê, bugou! Ah, parece que você tá um imbecil, né? Porra, é tão feliz Não! Que burro, tá zero pra ele Duas horas depois Nossa, que fundão, hein? Cano, o que você tem, cano, hein? Eu não sei! Surpresa! Então vamos ver no que isso aqui vai dar Vou ficar andando infinito aqui em cima agora? M.O. Não! Agora eu não sei! Vou tentar um checkpoint Aê, 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 aê Ferrou, ferrou Nossa, que fundão, hein? Puta! Que pariu Um carro! Esse aqui é o primeiro Cuidado, aê, cuidado Agora aqui Agora tem que subir em cima deles Com medo Aqui Filha de uma puta! Ele deve ser bom nisso, né? Olô, olô! Alô, cara? Nossa, que fundão, hein? Não, 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 achou falso! Ah, parece que você tá um imbecil, né? Eu acho que eu tenho que usar o Burrinho Que tá vindo Vai! Ô, burrice! Boa! E agora? Filha de uma puta! Como é que faz isso? Eu não sei! Essa pessoa aqui Precisa estudar! Para! Pula! Boa, boa! Aqui vai ter um bloco Pula, o que eu não tô vendo Ooooooooh! E agora? Olha, eu que sei! Nossa, que fundão, hein? Duas horas depois Que legal! É que é de mar feliz! Como pode, né? Aê! Aê! Boa, 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 pronto! Peguei a espada! Filha da puta! Tô preso aqui! Agora se... Pega a tartaruga! Matou lá o Catmario! Ai! Não! Puta, essa foi ruim, desculpa! Aê! Vai! Boa, boa, boa! Agora eu tenho que conseguir chegar na espada! Quase! Quase caiu! Tá, vamos entrar aqui! Eu não sei! Nossa, que fundão, hein? Volta aqui! Vou terminar por aqui o vídeo do level 4 Dá like mais se você gostou do vídeo da favorita e se você só mais ainda Fui! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto